E vai te ver até amanhecer, aê! Meu amor me deu embora Se eu vou embora Esse não quer mais beber Eu te pedi Pra pra te ver a rede Se não tem prazer cabeça Que amanhã é outro dia Não acredito Que é uma coisa mais que quem Se perder essa coisa é que me quis Vamos embora! Eu vou matar a você Se a minha vida muda Se eu ganhar o que é de novo Se eu ganhar o que é de novo Eu vou beber Até com a是ré Por isso que eu perdi Essa mulher é muito O que é da minha alegria Eu vou beber Se a minha vida muda Se eu ganhar o que é de novo Se eu ganhar o que é de novo Se eu ganhar o que é de novo Eu vou comer E se a casa cair E se a casa cair E se a casa cair E se a casa cair